Uff, como eu queria ser os meus irmãos nessa época. Cara, eles só dormem, só dormem. Minha irmã tá dormindo aqui no quarto. E meu irmão tá dormindo no quarto dos meus pais lá atrás. São quatro e meia da tarde e a única coisa que eles fizeram hoje foi acordar, comer e voltar a dormir. Nem o teu do céu. Eu não sei por que tem um desodorante aqui, mas já que ele tá aqui... Tô cheiroso! Aí eu pensei, já que os meus irmãos estão dormindo, por que não trollar eles? Vasculher a casa procurando alguma coisa, farinha? Alguma coisa pra trollar eles. Só que eu não achei nada assim que fosse ficar legal, que fosse ficar engraçado. Mas aí eu pensei, eu pensei, meus amigos. Eu tive uma luz divina que me disse. Olha o celular da sua irmã. Ih, pai! A minha irmã tem 14 anos e ela tá bem naquela fase chata, né? Eu, pelo menos a minha fase de 14, 15... 13, 14, 15 anos foi uma fase bem chata. Eu tenho certeza que muitos de vocês também devem estar passando por essa fase. Em que a gente acha que a gente sabe tudo. Minha irmã, ela acha que sabe tudo. Pelo amor de Deus, a gente não pode falar nada pra ela que ela acha que sabe tudo. Aí eu falei, eu vou ter que dar um jeito de olhar o celular dessa menina. Por quê? Porque eu quero ver, tenho curiosidade, eu preciso saber, na verdade. E eu tenho certeza que vocês também. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, gente. E a gente vai olhar o celular da minha irmã. Agora que ela tá dormindo, é a hora propícia pra gente fazer isso aqui. Pra gente pegar o celular dela e dar uma olhadinha, né? Afinal de contas, eu sou o irmão mais velho. Eu tenho que proteger a minha irmã. Eu sou o irmão mais velho. Eu tenho que proteger a minha irmã. Eita, mas agora eu pensei aqui. Se a minha irmã tiver um crush, se ela tiver gostando de alguém, se ela tiver conversão com alguém, se estiver acontecendo, eu tô nem aí. Eu vou mandar mensagem pra ele. Eu vou falar com esse cara aí, eu vou mandar mensagem pra você, que é o crush da minha irmã. Meu Deus, minha irmã tá crescendo muito rápido, gente. Eu não lembro dela pequenininha, assim, ó. Desse tamanho, veio um pouco, gente. Então nem aí, eu vou mandar mensagem pra esse cara, se tiver. Tomara que não tenha. Mas antes do mais, eu quero pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque a gente passou dos 200 mil inscritos, meu Deus, que sonho. Agora a gente tá rumo a 300 mil, então vamos lá, se inscreve no canal. E é isso, gente. Tô um pouco ansioso pra fazer isso aqui. Meu Deus do céu. Oi, 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 oi. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só, olha só. Vai lá, olha lá, vai lá. Oh, Deus de misericórdia. Ladrão. Agora sim, agora sim, agora sim. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Como é que desbloqueia isso aqui, esse negócio aqui, pai. Meu Deus, olha a foto da minha irmã. Meu Deus do céu. E agora? Ah, eu esqueço que a bichinha tem senha. Cê é bom? Porém, meu pai, não deixa minha irmã ter senha no celular. Porque, né, meu pai, às vezes dá uma olhadinha no celular dela pra ver se não tem nada de errado. Alô? Então, eu sei que a senha dela não vai ser muito difícil. E eu acho que, inclusive, é o inicial do nome dela. O quê? Ué? Eita, não, isso aqui não é. Sim, sim. Ah, eu sabia, tá vendo? Eita, mas o que que é isso aqui? Tem MC Pedrinho aqui, gente. Minha irmã, MC Pedrinho. Minha irmã, MC Pedrinho. Minha irmã, MC Pedrinho. Deve ser fã. Ela deve ser fã, MC Pedrinho, então vamos passar adiante. Pera, gente, eu vou ter que ver se tem algum negócio pra gravar a tela aqui, porque eu vou ficar mostrando o celular aqui, né? É verdade. Eu vou procurar se tem alguma coisa pra gravar a tela do celular dela pra gente ver melhor. E eu já volto com vocês. Gente, eu baixei um aplicativo aqui no celular da minha irmã e eu acho que vai dar certo. Só que eu vou fechar essa porta aqui, né? Antes que dê pior. Fechou. Vamos lá. Vamos ver o que que tem do celular dessa menina aqui, velho. Ui, o WhatsApp tá aqui, meu Deus. Eita, nóis. Quem é esse Bruno aqui? Esse cara aqui. Mas, mãe, só tem isso aqui de conversa, mano? Mano, minha irmã, ela apaga as mensagens, cara. Oi? Tudo bem? Vai, trabalho. Mano, minha irmã, apaga as mensagens e arquiva a mensagem, velho. Editor, ele vai ter que borrar esses números que estão aparecendo aqui, mano, né? Mas, ó, aqui tem cinco conversas arquivadas. Cinco conversas arquivadas. E tem esse aqui, ó. Esse aqui. Bru e dois corações. Só quero ver. Tá apaixonada, tô por você. Meu amigo. Estou lascado. Não pode ser. Ó, pra você ver. Minha irmã, ela apaga as mensagens, cara. Eu tenho certeza que ela esconde alguma coisa. Olha, só tem conversa de hoje. Às três da tarde. Oi? Cansada dessa quarentena. E tu? Ela que chamou ele ainda, hein? O cara falou. Deixa eu ver quem é esse Bruno aqui, velho. Deixa eu ver quem é esse Bruno aqui, velho. Assim, nem quem é. Coloca a cara na frente, assim. Mão na frente. Tô bonito. Cansado de ficar em casa. O cara mandou um emoji do... Esqueci o nome desse boneco aqui. E agora não sei o que fazer. Ó, minha irmã, toda fofa. Aí o cara mandou só um... Beleza? Tem aula do quê amanhã? Não sei o horário. Cara, eu tenho certeza que esse cara aqui deve ser da turma dela. Mas tô ligado que tem em português. Cepá. Mano, meu Deus. Minha irmã conversando, parece um menino conversando, velho. Vai entender, sei lá. O cara perguntou. Mas tem trabalho? Fiz um de ciências ontem. O cara fez trabalho de ciências. Tem de português para amanhã. O cara mandou um GIF. Vamos ver o que o cara mandou. Pikachu, velho. Nada a ver, mano. O que é isso aqui, velho? Tá, nóis. Bom, deixa pra lá. É um vídeo de alguém cantando. Até que minha irmã perguntou. Tá apaixonado? KKK. E ele. Tô por você. E mandou um emoji. Eita, nóis. E olha o que a minha irmã respondeu. Eita. KKKKK. Aí ele falou. A gente podia marcar de ir no cinema. Vai, não tem mais nada embaixo, velho. Aí minha irmã dormiu. Acho que deve ter sido quando ela dormiu. Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu sou o irmão mais velho. Eu tenho que defender minha irmã. Eu vou falar com esse cara. Já avisei que vai dar merda isso. Ele falou o seguinte. A gente podia marcar de ir no cinema. Ei, minha irmã não vai em cinema nenhum. Cinema nenhum. Nossa, ele acabou de ver o WhatsApp. Vou responder aqui. Eu vou falar não posso. Vou falar não posso mesmo. Não posso. Eita. Não posso. Só espera ele responder agora, gente. Uma hora depois. Eita, o cara não fica online, mano. Ai, ai. Meu Deus, quanto tempo pra responder, cara. Meu Deus do céu. Será que eu saio do WhatsApp? Porque eu tô com o celular aberto aqui. Acho que eu vou sair. Vou sair do WhatsApp aqui. Vou ficar assim. Fechou. Senão o cara vai ver que eu tô online. Vai achar que nem que minha irmã quer conversar com ele, né? Porque tá online. Quer saber? Eu não tô nem me aguentando aqui. Eu vou entrar de novo. Provavelmente você já ouviu falar da bipolaridade. O cara não tá online ainda, velho. Meu Deus do céu. Acho que ele tá fazendo charme. Eu também fazia isso. É coisa de rapaz. Menina também faz, mas ele tá fazendo charme pra não responder rápido. Tenho certeza. Olha, já viu. Acabou de dar visualizado. Tá digitando. Aí eu falo, ué, por quê? Ué, porque eu não quero, porque eu não quero, velho. O que que eu vou falar? Tô ocupada. Tô ocupada. Ele já viu. Ai, 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 ai. Vou falar já. Tô consertando o carro. Não entendi esse final. Ah, sério? Com o quê? Tô consertando o carro do meu pai. Minha irmã consertando o carro do meu pai. Não entendi foi nada. Sei lá, foi o que vem na minha cabeça, assim, pra eu falar. Eu falei, tô nem aí. O cara tá digitando ainda, velho. Tá mandando uma bíblia agora aqui pra gente. Vira minha cara. Aí você é meio grossa, assim, falar... Falar, você não me conhece. Show! Virei, você não me conhece. Isso aqui vai dar uma cagada, pelo amor de Deus. A hora que ela acordar, meu Deus do céu. Não envia as mensagens, velho. Pelo amor de Deus. Cadê o Wi-Fi nesse negócio aqui, cara? Ai, foi, 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 foi. Vou falar também... Não estou afim de você. Dane-se. Fala aí mesmo. Tô nem aí. Fala aí. O cara tá online. Não estou mais afim de você. O cara tá digitando. Ai, caramba. Gente, eu vou mandar aqui... Vou falar tchau pra ele, que eu não gosto mais dele. Nem sei, na verdade, se minha mãe gostava dele ou não, mas eu vou falar que eu não tô mais afim dele. Não quero ir no cinema com ele. E pronto, e dane-se ele. Acabou. Minha irmã, minha irmã não vai sair com ninguém, não. Minha irmã vai ficar em casa, de quarentena, trechinho do meu lado. Seja abraçada comigo. Aí minha irmã vai ficar. E vê o que ele falou, eu já vou guardar esse celular aqui. Antes que ela acorde, que já é 5h24. Pelo amor de Deus. Sei nem quando que eu comecei a gravar esse vídeo aqui. Que horas que eu comecei a gravar esse vídeo? Faz tempo. Ferrou. Ferrou, gente. Ferrou. Eu estou percebendo. Ferrou. Meu Deus, ele está digitando de novo. Nossa, minha irmã vai me matar. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não vou nem responder, não vou nem responder. Ó, não vou nem responder. Eu vou bloquear aqui. Não, não, não. Posso deixar o WhatsApp aberto, né, gente? Não posso deixar o WhatsApp aberto, né? Eita, nós. Vou sair do WhatsApp aqui. Eita, nós. Ele está perguntando, está perguntando. Vou ensinar. Calma, pera, pera, pera. O que que eu faço? O que que eu faço? Acabou, acabou, acabou. Vou colocar o celular lá agora. Pronto. Agora é só esperar ela acordar. Acorda. Acorda, acorda. O que? Vem aqui. Hã? Vem aqui. Peraí. O que? Quem que mexeu no meu celular? O que? Quem que mexeu no meu celular? Ninguém, meu. Como não? Por quê? Eu sei que foi você. O Diogo estava dormindo. Eu não fiz nada. Fiz? Eu não fiz nada. Você vai falar com ele. Eu não fiz nada. Ele está me ligando? Agora você se resolve com ele. Galera, esse aqui foi o vídeo. Um beijo para vocês. É nóis. Não esquece de se inscrever no canal. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.